Em Rio Preto, gente, pelo menos 500 condomínios estão irregulares. Pois é, entre as pendências estão a falta de alvará da prefeitura, do laudo do corpo de bombeiros e outros documentos. Mas que tipo de prejuízo isso pode trazer aos moradores? É o que a gente vai acompanhar nessa reportagem de agora. Ricardo é subsíndico deste prédio no bairro Higienópolis, em Rio Preto. Ele diz que o condomínio não é regularizado. Isso há mais de 20 anos. Agora está correndo atrás para deixar tudo certinho. Ele não tem o CNPJ e nem o alvará do bombeiro. Hoje a gente deu entrada graças à nossa nova administração, que a gente contratou uma administradora. E a gente está conseguindo pontuar realmente quais são os pontos emergenciais para que a gente possa estar regularizado dentro da lei e buscando melhor para todos os condomínios. Ele diz que muita coisa no prédio precisa ser feita, mas a principal é a regularização, já que sem os alvarás fica difícil prosseguir com qualquer reforma. Ricardo acredita que os moradores vão se sentir bem mais seguros quando o condomínio estiver regularizado. A gente consegue prosseguir com os trabalhos, dar transparência, credibilidade, e manter a melhor administração para que todos vivem em harmonia. Só em Rio Preto existem mais de 500 condomínios de casas e apartamentos irregulares. Eles não possuem alvará da prefeitura nem do corpo de bombeiros. Mas o que isso pode acarretar? Além da falta de segurança, muitos prejuízos pros moradores. O diretor de administração condominal do Secov, que é o sindicato da habitação, diz que sem esta regularização, os riscos tanto pro síndico quanto pros moradores são muitos. O risco é iminente de prejuízo financeiro por eventual multa que quer acontecer. Se acontecer algum acidente com um funcionário, o condomínio responde civil e criminalmente por isso. Principalmente o síndico, que foi o escolhido para representar os demais. Mas acaba sobrando para todo mundo. Todos têm responsabilidade sobre o condomínio. Mais de 1.500 condomínios em Rio Preto têm os documentos necessários. E é preciso que o morador ou o futuro morador de um imóvel Fique atento a este detalhe quando for comprar uma casa ou um apartamento num condomínio. O processo de regularização leva apenas alguns meses, mas proporciona segurança para uma vida toda. Aquele que pretende comprar, garantir que ele realmente vai comprar uma obra pronta e acabada e vai pagar as parcelas sem nenhum risco para ele.